Praça sempre lembra Coreto, não é? Pois o pessoal de Ipanema abriu um concurso para fazer um na Praça Nossa Senhora da Paz. Eles lutam também pela limpeza do local e por uma solução para os mendigos que vivem por lá. Uma solução social, sem polícia. Os moradores de Santa Rosa e Niterói também lutam para ter uma praça limpa e mais áreas de lazer. As reuniões da associação são sempre aos domingos, às 5 da tarde, na Escola Estadual Nossa Senhora Auxiliadora. Dá uma força. No leme a questão também é de limpeza. Já existe até um projeto, aprovado pela Conlurbe, de retirar todos os carros das ruas de um dia para limpar a área. Para deixar de ser projeto, participe das reuniões. Todas as segundas, às 9 da noite, na Rua General Ribeiro da Costa, 164. Já o pessoal da Portuguesa, ali na Ilha do Governador, quer sua ajuda na luta para a dragagem do rio, que transborda toda vez que chove. As reuniões são na Escola Maestro Francisco Braga, toda quarta-feira, às 8 e meia da noite. E tem uma praça que está dando a maior discussão lá na Barra. A Shell quer fazer um posto de gasolina na São Perpétuo e promete urbanizar essa e mais outras duas praças. A Amabar está contra, mas o administrador regional já falou que vai tocar a obra. Já que a Carla está na Barra, é melhor que ela mesma conte o que está acontecendo lá no recreio. Vocês vão ver que é matéria para ela contar. Avenida das Américas, o caminho que leva para o recreio dos bandeirantes. Nenhuma iluminação, acidentes e atropelamentos constantes. Saindo da avenida, as ruas do recreio. As crateras logo no acostamento. Muitos buracos nas ruas sem calçamento. Um teste de habilidade para os motoristas. Esse conhece o caminho e escolhe a contramão. Só assim mesmo para passar pela rua, uma das principais do recreio. Terrenos abandonados com mato alto. Situação ideal para mosquitos, bichos e ladrões. E aqui as estatísticas são cruéis. Cinco assaltos por semana. E não adianta colocar cachorro ou muros. Os ladrões rendem os moradores na entrada e ocupam as residências. Esperam casas de ricos e se decepcionam quando encontram a classe média. O resultado são cenas de violência, incluindo estupros de mulheres, maridos e até crianças. Bem pertinho das 950 casas do recreio, ficam 24 favelas com 18 mil moradores. E os problemas são quase os mesmos. Faltam também os esgotos que não existem nas casas chiques. A condução é difícil. Não há posto médico. E muitos loteamentos não estão regularizados. Três horas da tarde de uma terça-feira, no carente recreio dos bandeirantes. Bem no final, os carros começam a se juntar de fronte ao hotel Atlântico Sul. Em todos eles, o sinal de um novo grupo mostra que alguma coisa vai acontecer. Estão reunidas lá dentro as integrantes do Comitê Feminino Contra o Desamor no Recreio. Elas já são mais de 200 mulheres em menos de um ano de reuniões. Com muita conversa, o trabalho vai saindo. Aqui, elas estavam preparando a correspondência e a divulgação de um encontro com um dos candidatos a prefeito. Através desses debates, o Comitê Contra o Desamor passou a ser conhecido na cidade. Mas as autoridades já conheciam bem esse grupo de mulheres. De maio para cá, elas não param de reivindicar. E começaram a lutar exatamente no dia da libertação dos escravos. Uma coincidência até bem interessante, né? Isso fez com que a gente se motivasse um pouco mais pela nossa luta, que é a melhoria de vida. Em menos de um ano, alguns resultados. Os principais candidatos nos debates. Modificação no trajeto da linha de ônibus que serve ao recreio. Mais ônibus para reduzir o tempo de espera. Autorização para controlar a limpeza de terrenos. Uma obrigação prevista em lei municipal. E o principal, a reativação do movimento comunitário, parado, segundo elas, pela inoperância da Associação dos Moradores do Recreio. A Amor, controlada pelos homens. E a outra associação não poderia ser conquistada por vocês? Quem sabe, a longo prazo é bem provável. E por que vocês não tentaram? Preferiram criar um comitê feminino? Exatamente, porque houve eleições. E aí já seria um pouco tarde, porque esse mandato seria de dois anos. Quem sabe numa próxima? O comitê é uma espécie de clube onde o homem não entra. Não existem mensalidades e cada uma contribui com o que pode. Fazem festas, cursos, desfiles de moda, rifas. Nas reuniões, os homens só entram quando são companheiros de luta. Como aqueles dois sentados lá no fundo. Eles são líderes das favelas. E tem mulher também na associação de vocês? Tem. Tem mulher também. Um grande número ou os homens é que mandam? É, é uma associação, quer dizer, sempre quem manda mais é o homem, né? Que é o presidente, né? Eu sou o vice. Eles podem auxiliar as suas mulheres, sabe? Dando ideias, por exemplo, o meu ajuda. Geralmente uma mulher cria uma ideia mais rápida, né? Do que o homem, ela raciocina mais rápido. O que é isso? Criar uma ideia mais rápida? É assim, elas raciocinam as coisas melhores, né? Olha, eu acho que a associação Amor, ela é uma associação que trabalha paralelamente em benefício das remoções da favela do Recreio dos Bandeirantes. Enquanto as associações Desamores das Senhoras do Recreio ajudam o desenvolvimento das comunidades carentes do Recreio. Nós estamos fazendo, inclusive, uma proposta de criar no Recreio um CIPOC, que é justamente um trabalho para auxiliar os favelados. Bom, aqui tudo é importante, porque o Recreio não tem nada, né? Nós não temos nenhuma infraestrutura, nós não temos segurança, nós não temos nada de serviços básicos. Tem que falar tudo, todas as comunidades, a organização, o saneamento, o transporte, tudo que falta para nós, ela tem que colocar em termos verbais. Aqui, elas não sabiam que a reportagem estava gravando. E depois da discussão, o resumo da Presidente. Então, as nossas reivindicações no bairro, vou deixar bem clara, saneamento, urbanização, iluminação, segurança, saúde, transportes. Mas nós não temos nada no Recreio, é por isso que nós estamos lutando, para que tudo isso aconteça. Geralmente, uma mulher cria uma ideia mais rápida, né, do que o homem. Ah, é? Então, pensa rápido, Carla. E pensa que eu já não pensei? Para o pessoal que mora naquela favela na beira do Rio, sem loteamento regularizado, olha uma dica. Se você mora ou comprou um lote num loteamento irregular ou clandestino, o município do Rio de Janeiro já tem um serviço próprio para tentar resolver esse seu problema. Na Avenida Eraimo Braga, número 118, oitavo andar, na Procuradoria-Geral do Estado, funciona o Núcleo de Regularização de Loteamento. Você deve procurar a sua associação de bairro ou, então, a associação mais próxima do seu bairro e comparecer juntamente com o representante da associação no Núcleo de Loteamentos, sempre à tarde, levando toda a documentação que você dispõe. No Núcleo, os procuradores do Estado, acompanhados dos arquitetos da Secretaria Municipal de Obras, da SEDAI, do Iplan Rio, de um promotor de justiça e de um defensor público, poderão tentar resolver o problema não só da urbanização do loteamento, como também do registro da sua documentação no registro de imóveis. As mulheres do recreio conseguiram melhorar o transporte, mas os moradores do Jardim América ainda esperam uma resposta para o abaixo-assinado que mandaram para a Secretaria de Transportes. Atualmente, só há uma linha para o centro da cidade. Condução também é problema para os moradores do Engenho da Rainha. Acabaram com a linha que ia direto para o centro e, nas horas de movimento, os trens já passam lotados. E a luta dos moradores da Gávea passa pela continuação da estrada Lagoa Barra. Eles aprovaram um projeto de túnel que passaria no lado do Hospital Miguel Couto, mas o governo alega não ter verbas para a obra. Agora eu também vou fazer uma brincadeira. Ô, Jean, aperta aí o botão da vinheta do intervalo, que é para dar tempo de eu chegar na Rocinha pela Lagoa Barra. É que o nosso próximo assunto é a Rocinha. Tchau. 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 Tchau.